Música Olá, bom dia! Em Manaus são 10 horas e o boletim Tempo desta sexta-feira já está no ar. Manaus registrou nos últimos meses casos de vítimas de balas perdidas, a maioria crianças. Quem conseguiu sobreviver ainda carrega os traumas da violência. O Anderson de apenas 10 anos por pouco não perdeu a vida. E ficou com medo de perder os dedos. Ele foi atingido por uma bala perdida enquanto dormia. Quando eu acordei, eu me espantado. Aí estava doendo muito. O tiro foi disparado da arma de um policial que perseguia suspeitos de roubo na zona leste de Manaus, segundo a família. Depois de atingir o garoto, a bala atravessou a panela de pressão dentro da geladeira. Eu fiquei muito apavorado, muito nervoso. Eu não sei o que eu podia fazer se eu tivesse meu filho morto. Graças a Deus, ele não perdeu a vida. Foi atingido só a mãozinha dele. Aí nós estamos cuidando do ferimento, nós estamos cuidando para levar para o pronto-socorro, fazer o curativo dele. A família precisou mudar de endereço. Já estou dando entrada nos meus papéis para procurar meus direitos. Aí vou processar o Estado, porque eles têm que tomar conta, botar policial competente para trabalhar. Já no Lírio do Vale 2, a vítima foi uma menina de 7 anos. Keliane, que morava nesta casa, levou um tiro na cabeça quando estava a caminho de um mercadinho. Foi durante a execução de um traficante da área. Ela sobreviveu, mas a família também mudou de casa. Além desses casos, tem também o do garoto, de apenas 10 anos, que morava na rua São José, aqui no bairro da Matinhas, na centro-sul de Manaus. Ele foi atingido por bala perdida, deu entrada numa unidade hospitalar, mas era tarde demais. Deu entrada nos documentos, tudinho, mas ele não podia fazer nada, que não foi fragante, né? Aí ficou por isso mesmo. Até agora não foi resolvido nada. O menino Janderson Vieira estava na companhia da mãe e do namorado dela, Jandervan Santana Cabo Verde, quando o homem que estava na garupa de uma moto desceu e atirou cinco vezes. Um dos tiros atingiu a criança. É muito triste, porque não vão colocar ele de novo em vida, né? Os três casos engrossam uma estatística triste. A violência faz vítimas inocentes e deixa sequelas. As duas crianças vítimas de balas perdidas que sobreviveram precisam ser acompanhadas por psicólogos. Essa especialista em clínica infantil diz que nesses casos as consequências podem ser sérias. Perda do interesse por várias coisas. Perda de apetite, perda de sono, né? Transtornos no sono, vontade de ir para a escola, né? A criança pode, inclusive, não querer mais ir à escola por medo. Para ela, a responsabilidade é do Estado. A instituição, o hospital, o SPA, que atendeu essa criança, deve oferecer, fazer um encaminhamento para que essa criança possa fazer esse acompanhamento psicoterápico também. Em Parintins, dois menores foram apreendidos dentro da sala de aula com um simulacro, aquelas armas de brinquedo. Tadeu de Souza está na terceira delegacia de polícia e traz os detalhes sobre esse caso. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Vitor, nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia, onde uma guarnição da polícia militar apreendeu e apresentou dois menores de 17 anos. Eles estavam com um simulacro de arma de fogo dentro da sala de aula. O fato aconteceu na escola estadual Tomazinho Meirelles, localizada no bairro João Ribeiro, zona centro-oeste de Parintins. A polícia foi chamada local pela direção do educandário, depois que alunos denunciaram que dentro do ônibus escolar, dois estudantes teriam exibido um simulacro de arma de fogo. Os policiais fizeram uma revista e encontraram o simulacro. Os dois adolescentes foram apreendidos e apresentados na delegacia especializada em crimes contra mulher, crianças e idosos. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. E hoje o abastecimento de água nos bairros Parque 10, Conjunto Xangri-Lá 1 e 2 e Parque das Laranjeiras vai ser interrompido porque a Eletrobras, Amazonas Energia, vai fazer uma adequação na rede de energia elétrica que mantém o funcionamento da estação elevatória do Parque 10. A ação acontece ao longo do dia, com previsão de volta do serviço no final da tarde. A Manaus Ambiental pede que moradores da áreas afetadas reservem água. Religiosos denunciaram o recrutamento de venezuelanos para trabalho escravo aqui na capital. Foi em um encontro de bispos do Amazonas e Roraima, realizado desde segunda-feira. Os dois casos são acompanhados pela rede Grito pela Vida, da Igreja Católica, que presta assistência em situação de migração forçada e tráfico humano. A grande maioria das pessoas não denunciam por medo, por ameaça. E por isso a necessidade, nós, enquanto Rede Grito pela Vida, enquanto Regional Norte 1, de fazermos esse trabalho de prevenção, de dar visibilidade a esse crime e de prevenir que as pessoas não entrem nas redes dos traficantes, dos criminosos. A situação do trabalho escravo que vitimiza venezuelanos foi levantada durante o encontro regional dos bispos católicos, que acontece em Manaus desde o início da semana. Do encontro saíram propostas para questões ambientais, de migração e tráfico humano e ainda causas indígenas. Uma carta foi formulada para ser distribuída em todas as igrejas católicas do Amazonas e Roraima, convocando os fiéis a comparecerem às urnas no próximo dia 7 de outubro. Os bispos não pedem voto, apenas que haja consciência na escolha do candidato e, principalmente, acompanhando... Nós, como católicos, devemos continuar participando da vida política, nas nossas comunidades, nos nossos municípios, acompanhando, então, aqueles e aquelas que serão eleitos e eleitas nessas eleições. O pão vai sofrer reajustes nos próximos dias. O trigo, principal ingrediente, é importado de outros países. E como o dólar está em alta, o preço do alimento vai ser afetado. O jeito, agora, é organizar o orçamento. O pão francês está na mesa da maioria dos brasileiros e quem tinha assim é de dar água na boca. O problema é que o trigo, principal ingrediente do pãozinho, é importado, comprado em dólar. A alta do dólar reflete no preço da farinha de trigo. Isso quer dizer que o pãozinho também vai ter um reajuste. O que resta saber é o que o consumidor acha de tudo isso. Acho um absurdo. A gente já paga tanta coisa, mais coisas aumentando aí, só prejudica o bolso da gente. O presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Manaus explica que é necessário repassar o reajuste. A farinha de trigo vem sofrendo reajuste desde o mês de maio. A gente tem uma cumbulada até o mês passado de 27%. Tem uma previsão já de um novo reajuste para o mês que vem, que a gente não sabe em percentual. Esse dono de uma padaria da Zona Leste está no bairro há oito meses. Aqui o quilo do pão sai a menos de seis reais. Mas o aumento já preocupa. A panificadora absorveu o reajuste e não teve aumento. Esse segundo não vai ter como segurar esse aumento. Esse segundo a gente vai ter como passar para os nossos clientes e o aumento. O consumidor final não tem como segurar. Cléria é dona dessa cafeteria há 20 anos. Os produtos são feitos aqui mesmo, menos o pão. Poder manter o nosso comércio, a gente precisa fazer isso. Então nós temos as nossas despesas fixas, temos funcionário, aluguel para pagar. E é diante disso que a gente precisa estar tirando. E vamos ver como que vai ser, como os nossos clientes vão receber isso também. Esse médico diz que consome pão todos os dias e já encontrou uma saída para fugir do reajuste. Agora o que o povo tem que fazer é plantar macaxeira para comer macaxeira e o preço do pão cai. Com o pão mais caro, o jeito é o consumidor reorganizar o orçamento. E olha, daqui a pouco, às 10h40, tem um programa na comunidade com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio. Bom dia, Márcia. Conta para a gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Bom dia, Vitor. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. A gente vai trazer hoje, nos destaques do programa, na Ronda Policial, que genro e sogro foram executados na zona leste da cidade. O detalhe é que os criminosos filmaram o momento da execução. Uma barbárie, uma falta total de controle pelo poder público, falta de medo, ausência total de medo de ser punido, de ser pego. Olha só que barbaridade a gente acompanha aí. Vai ser destaque no programa da comunidade, isso aí que tem sido notícia já desde cedo, nas primeiras horas da manhã. E a gente vai trazer os detalhes durante o programa. Na zona norte, já na Cidade Nova, um homem foi executado na hora que ele estava saindo de uma lanchonete. Ele foi executado com oito disparos, oito tiros. E é destaque que a gente vai trazer para você. Ele chegou a ser atendido, chegou a ser levado ao pronto atendimento, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A gente traz aí que ele foi conversar com um amigo, um suposto amigo ali na lanchonete, quando os criminosos chegaram e o mataram. A gente vai trazer notícias também do interior do estado, de Anamã. A Polícia Federal acabou apreendendo quase meia tonelada de drogas. A Polícia Federal chegou a trocar tiros com narcotraficantes que conseguiram fugir, infelizmente. Além das drogas, foram apreendidos também armamentos. E armamento pesado, você está acompanhando nas imagens aí? Até uma granada foi apreendida na posse desses narcotraficantes, para você ter uma ideia do poder de fogo que eles têm. É destaque de polícia que a gente vai trazer hoje, no momento do nosso programa da comunidade, 10h40. Você que está aí do outro lado, eu espero você daqui a pouquinho, às 10h40. Vitor Gouveia, devolvo para você. Obrigado, Márcia. De nada. E o Boletim Tempo de hoje termina aqui. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba em Tempo Oficial. E a página do Em Tempo, no Facebook e no YouTube. Um ótimo final de semana para você. E não esquece, hein? Segunda, às 10h, estamos de volta. Até lá. Tchau, tchau.